Olá outra vez, e parece que uma das musas dos anos 90 está dando o que falar. Então assine o canal e fique por dentro de tudo o que de mais importante acontece no mundo dos famosos. E dê uma olhada na descrição para um super produto se você quer deixar sua parceira louca na cama. Nana Gouveia está alcançando sucesso no OnlyFans, assim como acontecia quando participava da banheira do Gugu. Atualmente, ela vende conteúdo adulto e decidiu falar abertamente sobre sua escolha. Nana Gouveia revelou que inicialmente desconhecia a plataforma, mas começou a receber pedidos de seus fãs para criar um perfil na plataforma. Nem sabia que existia, quis saber como era. Estávamos na pandemia. O OnlyFans aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, não é só para pornografia. Muita gente faz pornografia, claro, mas as pessoas têm suas contas com conteúdos fitness, com aulas de pilates, não é só um tipo de conteúdo. Quando decidi fazer, quis atrair um nicho de fãs, explicou em entrevista a Beatriz Bohol da Ken. Nana afirmou que não sabe explicar o sucesso que faz na plataforma. Tenho prazer em fazê-los. Não faço pornografia no OnlyFans e por isso achei que nem faria sucesso. No meu perfil, já aviso que não tenho a plataforma para dormir com ninguém. Já deixo avisado logo na entrada. Posto ensaios belíssimos e tem nudes, claro, mas não faço pornografia, reafirmou. O que você achou da atitude? Feliz por rever esse mulherasso desde a época da banheira? Pois deixe um comentário, assine o canal e não esqueça de olhar a descrição. Aquele abraço!